É fé em Deus, muita fé, paz, justiça e liberdade Dos irmãozinhos que fecham pra irmandade A todos os irmão que compõem a facção de integrante A integrante da organização direto de um submundo de ações periculosa É o intelecto bandido de nerd criminosa Te mando um papo reto, eu exponho minha doutrina e cito ao crime Pelo certo, respeita a disciplina Eu não falo só por mim, falo por mais de trinta mil Contra a injustiça, a opensão da oposição Eu sigo a risco dos mandamentos, eu sou exemplo pro ladrão Fé em Deus, muita fé, paz, justiça e liberdade Pros irmãozinho que fecham pra irmandade A todos os irmão que compõem a facção de integrante A integrante da organização Fé em Deus, muita fé, paz, justiça e liberdade Pros irmãozinho que fecham pra irmandade A todos os irmão que compõem a facção de integrante A integrante da organização Plantando natividade, os botas já embaçaram Tiraram minha liberdade, hoje minha vida afundaram Fiz o papito de sangue, confisi um compromisso Eu sou o certo, com revista, a camisa do partido Nós na rua nos contato é só de calibre pesado Os irmão representaram na rua com os atentados Nosso bonde amado representa o pane com as autoridades Que escolaste os irmãozinho no anexo Sim, verdade, hoje não entendeu Tão tarde tocar nas ideias Nós é mente que pilota a favela Mesmo na trampa a estrela que brilha lá no céu Nunca se apaga terrorista nato Que organizado raciocínio falha o comando de escada É fé em Deus, muita fé, paz, justiça e liberdade Pros irmãozinho, oi que fecham, caí, madade A todos os irmão que compõem a facção De integrante a integrante da organização Fé em Deus, muita fé, paz, justiça e liberdade Pros irmãozinho, oi que fecham, caí, madade A todos os irmão que compõem a facção De integrante a integrante da organização O melhor do funk consciente está aqui Canal do Youtube, o Coringa, vida louca Ha 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 ha